Esse vídeo foi feito pela mulher e pela mãe do cantor Maurílio, depois da informação de que ele teve um choque séptico. Antes que as mensagens comecem a chegar, queria dizer que eu tô bem, minha sogra tá bem também, viu? Normal essas notícias de UTI, normal intercorrências, normal ter essas coisas. Então, passando pra dizer que a gente tá bem, e a gente tá firme, a gente tá confiante, a gente vai continuar orando. E a gente pede também que vocês continuem orando pela vida do Maurílio, que ele vai melhorar, ele vai sair dessa. É só mais uma batalha. O choque séptico acontece quando o paciente tem uma infecção que se espalha por todo o corpo. De acordo com um dos médicos que cuidam do cantor, ele teve pneumonia e isso agravou a situação. Em casos assim, a febre precisa ser controlada, o que já foi feito. A equipe trocou um dos medicamentos, o que fez a febre baixar. Maurílio está internado há duas semanas e o estado de saúde dele ainda é grave. Ele continua fazendo hemodiálise e ainda respira com a ajuda de aparelhos. Só pedindo pra orar muito, passar pensamentos positivos, palavras de conforto, de calma, que tudo vai dar certo.